Durante a coletiva de imprensa, o presidente do Banese, Fernando Mota, fez uma apresentação sobre o balanço de 2017 e os resultados mostrados foram positivos. O lucro líquido obtido pela empresa em 2016 foi de 65,5 milhões de reais. Já em 2017, esse número subiu para 93,7 milhões, obtendo assim um crescimento de 43,1% em relação a 2016. O banco vem em uma ascensão de resultados, 2014 foi 7 milhões, 2015 foi 23 milhões, se não me engano, 2016 foi 65 e agora 93. Isso tudo foi consequência de todo um trabalho planejado, organizado, disciplinado, de multivestimento em tecnologia, treinamento pessoal. Tudo isso fez com que o banco atingisse esse resultado que é importante. Outro ponto que chamou a atenção foi o quantitativo de recursos que foram inseridos na economia do Estado. O valor ultrapassa 338 milhões. Esses 300 e poucos milhões que você fala, foi o montante de recursos que o banco desembolsou no pagamento de salários, e fornecedores, enfim, recursos que foram reinjetados na economia do Estado.